Eu estou falando direto da Trend Casual, que possui uma seleção exclusiva de móveis e objetos de decoração, com tudo o que sua casa precisa. Possui móveis de área interna e também externa, como vocês podem observar. Projetos residenciais e também corporativos. A Trend oferece uma infinidade de opções para todos os gostos e estilos. Com 13 anos do mercado de São Paulo nos principais pontos de decoração, a Trend chega à cidade de Sorocaba. Nesta loja de Sorocaba você vai encontrar tudo para decorar a sua casa e o melhor de tudo, sem sair da cidade. Visite a Trend e se encante com o melhor da decoração. Trend Casual, exclusiva como você.